A presidenta, e ao cumprimentá-la, cumprimento também os meus pares, também estou cumprimentando todos os internautas, ouvintes da Rádio Guaíra, público aqui presente, e a todos os funcionários desta casa que sempre nos atendem com muito carinho. Nós estamos hoje aqui, nesta tribuna, para falar da nossa satisfação de estar representando os munícipes em Guaíra, de ser o porta-voz dessa comunidade. Eu fico muito feliz porque a primeira indicação que a gente fez nesta casa de leis foi a da escola Arturo Costa e Silva, pela qual eu dei aula lá há um ano, e das escolas que eu passei, a escola que realmente precisava de uma revitalização geral. E dia 9 agora, a gente foi chamado também para uma reunião ali, a diretora Sueli, enfim, os pais estavam ali, a comunidade escolar, todos presentes, e o executivo mostrando a disposição, tendo a disposição de poder seguir em frente a esse projeto de revitalização daquela escola. E naquela feita, nós também apresentamos, para que aquela escola pudesse atender em tempo integral, deveria haver, então, uma revitalização de forma mais profunda e de uma dimensão um pouco maior. Isso vai ser discutido ali com a comunidade, e a comunidade ali da Santa Paula está de parabéns. Está de parabéns àquela escola, àquela comunidade da Santa Paula, que realmente precisa de uma atenção do Poder Executivo, de todos nós. E hoje, este final de semana, domingo, como houve uma chuva torrencial sobre Guaíra, houve vários alagamentos, e eu recebi ali algumas fotos também daquela comunidade, algumas casas alagadas, moradores ali descontentes, e nós também estivemos ali hoje. Estivemos ali hoje, convidei o Luiz Ferroquina, que é diretor da infraestrutura, para que ele estivesse conosco lá, dando uma olhada naquele córrego, que quando o córrego enche, consequentemente, as residências são alagadas. Está aí, portanto, o córrego ali, e, a partir de amanhã, o Luiz Ferroquina vai enviar uma máquina lá para abrir essas passagens ali da água, pois ali aconteceu um assoreamento, lixo, acabou entupindo a passagem da água ali, tem até madeira, tem uma tora lá virada, e ali muito lixo acumulado, o córrego transbordou, e, consequentemente, inundou as residências ali, e foi uma situação desconfortável para aquela comunidade. Estivemos ali hoje, levamos o Luiz Ferroquina, que é diretor da infraestrutura, e de pronto ele esteve ali conosco, aí estão as fotos, e ele vai tomar ali as providências cabíveis. É muito bom quando a comunidade vem até o vereador, nós sabemos procurar a pessoa certa. Muitas vezes o município se desespera e coloca no Face, se fala muita coisa, mas é tão bom quando o vereador é procurado nessas horas, nós estamos aqui para isso, viu, pessoal? Estou aqui para representar a comunidade como um todo, qualquer situação difícil nos procure, estamos à disposição. Quero também parabenizar o recapiamento que está acontecendo aqui na área central de Guaíra. Está ficando muito bom as ruas aqui na área central de Guaíra. Está acontecendo o reperfilamento de várias ruas, e eu estive hoje acompanhando essa obra também. Estamos aí realmente fiscalizando o investimento do dinheiro público. Eu conversando com o Luiz Ferroquina, o material dessa obra, quase 500 mil, e se for contar com toda a infraestrutura de máquina, gasolina, funcionário, vai quase um milhão aí se você for colocar isso tudo na ponta do lápis. Então, é um investimento importante para os nossos munícipes, que pagam o seu imposto e realmente querem uma atenção especial do Poder Executivo e de todos nós. Muito bem, eu estou aqui hoje para fazer duas indicações, rapidamente quero falar sobre essas indicações. Estou fazendo aqui uma indicação para que o Poder Executivo tome providência na recuperação da Avenida Barão do Rio Branco. Ela se estende ligando ali as três vilas, Vila dos Pescadores, Vila Santa Clara, Jardim Internacional 1 e Jardim Internacional 2. Quando você vai na rua Barão do Rio Branco aqui, quase fica intransitável quando você vai se aproximando daquelas vilas lá. Muito buraco, eu passei por lá também, aí está aí, tiramos algumas fotos, ligando ali os três bairros, Vila Internacional, Vila Santa Clara e Vila dos Pescadores. Estamos aí fazendo essa indicação, porque é uma necessidade de urgência. Dá uma olhada aí, portanto, como se encontra ali aquelas... Quase que intransitável. Então, os moradores da Santa Clara Internacional Vila dos Pescadores vão ficar com certeza felicíssimos se forem atendidos. Muito bem. Nós queremos também, estamos aqui hoje, para fazer mais uma indicação. Estou fazendo a indicação hoje para a comunidade Santo Antônio, comunidade na área rural do nosso município. Haja visto que houve início de uma obra para atender a demanda da água nessa comunidade, e essas obras pararam. O grande problema da gestão pública é a descontinuidade. Às vezes muda o governo, algum projeto que vem avançando, acaba parando pelo caminho, e aí se perde a questão do dinheiro que foi investido, dinheiro público, o nosso dinheiro. E eu estou fazendo essa indicação para a retomada dessas obras nessa comunidade. Veja bem que já foi colocada lá uma caixa, tem ali a foto, olha o tamanho da caixa. Tem uma caixa instalada lá, e é uma caixa bem grande. Isso aí é o dinheiro público, não é barato uma caixa dessa. E também já foi feito o poço artesiano, que não fica barato. Agora, para terminar essa obra, acredito que não vai ficar muito caro. Só fazer a religação das redes nas residências. Paz, meus senhores, nós que moramos em Guaíra, nessa região, que temos aqui o conhecido Aquífero Guarani. Isso foi descoberto em 1996 pelo geólogo uruguaio Danilo. Ele disse que a nossa região aqui, compreendendo Uruguai, Argentina, Paraguai, Brasil e Estado do Paraná, nós estamos em cima de uma riqueza chamada água. E, em pleno século XXI, essa comunidade de Santo Antônio, padecendo a necessidade de água. Eu quero agradecer aqui, nessa oportunidade, a presença da senhora Marlene e também do Victor Alvarenga, que estão aqui hoje representando essa comunidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu convidei os moradores dessa comunidade para que estivessem aqui hoje. Nós estamos, portanto, fazendo essa indicação ao Executivo, para que retome essas obras. Existem algumas residências que, na época da seca, ali do verão, eles não têm água. Não têm água. Nós sabemos que, com o êxodo rural, não temos muitas pessoas hoje na área rural. Com o avanço tecnológico, as máquinas tomam conta do campo. Então, as poucas pessoas que estão hoje no campo precisam e merecem a nossa atenção muito especial. Nós estamos aqui hoje, como porta-voz dessa comunidade, pedindo urgentemente ao Executivo que tome as suas providências cabíveis dentro do seu orçamento, do seu plano de governo, do seu plano de ação, do seu plano plurianual, coloquem essas comunidades de Guaíra. Não só essa comunidade, mas têm recebido reclamação de outras comunidades que hoje estão sofrendo com a necessidade básica da água. Então, veja bem aí a grande necessidade dessa comunidade. Gostaria que o Executivo tomasse as suas providências cabíveis. Quero agradecer aqui a grande oportunidade que essa cidade tem me dado de representar aqui, essa comunidade. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado.